Brasil 500 anos Teu presente não espelha a tua grandeza Os teus campos estão cobertos de vergonha e de tristeza São carentes, são sem terra, a miséria no sertão E na alma do povo, por toda a nação, o clamor de uma só oração Para o Brasil, Senhor, levanta o teu povo Que faz nesta terra a união dos corações Salva o Brasil, Senhor, que clama e que luta Derrama a tua graça sobre toda a salvação Destruímos a senzala, acabou a escravidão Pra que todo brasileiro seja igual e seja irmão Mas existe a violência e a injustiça social E só Jesus e seu poder pra curar esse mal Salva o Brasil, Senhor, levanta o teu povo Que faz nesta terra a união dos corações Salva o Brasil, Senhor, que clama e que luta Salva o Brasil, Senhor, que clama e que luta Terrama a tua graça sobre toda a salvação Levanta o Brasil, Senhor, que clama e que luta Levanta o teu povo Que faz nesta terra a união dos corações Dos corações dos corações dos corações Que clama e que luta Terrama a tua graça sobre toda a salvação Meu Pai, abençoa o Brasil E que Jesus Cristo seja o único Senhor desta nação E o Brasil, Senhor, que clama e que os queres Serillez perto de mim. Obrigado.